Neste Roy Hunters, teremos a participação do Lisandro Lopes, Chief Marketing Officer da Xpera Investimentos. Conheça a trajetória do Executivo, que fez parte de grandes empresas como Red Ventures e Capital Research. Descubra quais foram os pontos-chaves para o crescimento de uma das maiores assessorias de investimentos do Brasil. Ouça agora no Roy Hunters. Aqui é o arroba Guilherme, underline Lippert, e a minha expectativa para esse episódio é entender qual é o modelo da Red Ventures para a gente copiar. Aqui é o arroba Fernando Miranda 777, e o meu objetivo para esse episódio é conseguir um aumento. O meu arroba é Litty, underline L, underline Lopes, e o meu objetivo de hoje é não falar mais o que eu devo. A gente vai fazer todo o possível para fazer o que você fale mais do que você deve. Se esse episódio, do nada, ficar picotado assim, você já entendeu o porquê. Cara, vocês estavam falando aqui pra caramba no backstage, pessoal, não viu aqui, mas vocês já estavam trocando várias ideias, já estavam avançados no papo. Conta aí um pouco das coisas que vocês estavam falando aí. Acho que vale até o Lisandro se apresentar primeiro. Eu acredito sim, isso que eu ia falar. Lisandro, por favor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a XP. E conta pra gente, cara, sua trajetória, por onde você já passou, como é que você caiu nessa cadeira aí de ser amor da XP. Tá bom, história longa. Eu vou tentar fazer a versão curta, depois a gente vai entrando nos detalhes. É bom que se ficar longa a gente ganha dois episódios. É, fica tranquilo. É o risco de eu falar besteira. É maior que só a meta. Eu vou terminar aqui, obrigado. Então vamos lá. Lisandro Lopes, meio brasileiro, meio argentino. Hoje sou o CMO da XP, mas a história começou há algum tempo atrás. Eu fui consultor da McKinsey por praticamente oito anos. Trabalhava com muito marketing e vendas, mas ponto. Era genérico, fazia vários projetos diferentes e tudo mais. E aí no final da minha trajetória lá, eu saí pra co-found, uma empresa aqui, uma sub-visória de uma empresa americana no Brasil chamada Red Ventures. E eu tive o prazer de ter a XP como meu primeiro cliente, barra parceiro, a gente chamava de parceiro na época. E trabalhei com a XP por quatro anos com o meu parceiro. E, porra, pegamos todo aquele crescimento da XP e a gente fez junto. Então até tava contando um pouco aqui no backstage, que quando eu cheguei a XP habilitava 100 contas por mês. Nossa senhora. 100, 100 continhos. E 20 bi de custódia. Essa era a custódia da XP quando a gente começou a trabalhar. A galera já devia achar o máximo, ter 20 bi de custódia. Era bom, tava bombando, tava bombando. Só pra quem não sabe, hoje a XP tá em 700 e alguma coisa. Acho que passou os 800 já. Passou os 800 bi de custódia. Já passou os 800, a gente tá agora mirando um tri. Um tri. E aí, nesses quatro anos, putz, a gente conseguiu escalar a operação de sair de 100 contas habilitadas pra 100 mil. Então pegamos toda essa porrada. Depois brigamos, depois a gente pode entrar um pouco nos detalhes. E aí eu fiquei dois anos fazendo outras coisas, até que a XP me fez um convite aqui pra me juntar com o seu gol. Então você teve, logo depois da Red Ventures, você não veio pra XP, né? Não. E teve dois anos aí que você ficou fazendo outros projetos. Que a XP me ligava de seis, seis meses pra ver o que eu tava fazendo, subindo e tudo mais. Tava fazendo ali uma sondagem sempre, né? Exatamente. Eu me fazia de difícil, que faz parte do jogo, né? Até que eu cedi no final de 2020. E aí eu me juntei aqui a XP no dia 1º de abril. Dia da mentira. Excelente dia, né? Pra começar o trabalho. E aí eu tô desde então, aqui tá há quatro, cinco meses aqui na cadeira de CMO da XP. Aqui bastante... O que você tá achando até agora? Divertido. É? Tá. Confusão boa. Confusão boa. Coisa boa. Teve a Capital Research no meio, né? Também. Como que funcionou isso? Isso. Na verdade o que aconteceu, né? A gente, quando a gente começou a trabalhar com a XP, né? A gente foi bem propositivo, na verdade, né? A gente começou a pensar, quando a gente montou a Red Ventures no Brasil, a gente pensava bastante com que tipo de indústria a gente queria trabalhar, tá? E uma coisa pra gente muito importante, né? A gente tinha visto, a gente vinha da Red Ventures lá de fora de entender um pouco o modelo, que ela trabalhava em diversas indústrias. Lá é telecom, é saúde, finanças e tudo mais. Então a gente olhava pro Brasil, né? O mercado brasileiro, trazendo um pouco do conhecimento de fora, mas tentando aplicar pro Brasil, né? E o que a gente percebeu? O mercado financeiro, pô, era um mercado que tinha margem. Era um mercado que você fala assim, pô, tinha muito espaço pra disrupção, era um mercado com margem pra você poder trabalhar, porque o modelo de receita numa Red Ventures, ele é um modelo de revenue share, né? Então, putz, pra você ter um compartilhamento de receita, de margem, ele requer que você tenha... Explica um pouco mais pra galera que tá ouvindo aqui, como é que era o modelo de negócio da Red Ventures. Tá bom. Depois eu volto na Capital Research. Vamos, tranquilo. O modelo, ele evoluiu um pouco, tá? Mas quando a gente começou esse modelo em 2015, né? Aqui no Brasil, né? Ele começou como um modelo de quase uma prestação de serviço, era uma parceria, que a gente chamava, onde literalmente, né? O parceiro da Red Ventures, o outro lado da mesa, ele terceirizava toda a estratégia e a execução do marketing digital, tá? Então, no caso da Red Ventures aqui no Brasil, no caso com a XP, ele foi um literalmente, né? A Red Ventures era responsável por, putz, pagar Google, Facebook e montar um time de data science, AWS lá fora, tudo mais. E, né, esse... Todo esse capital empregado e o time, ele tava... Era 100% no success fees, era at risk, né? Então, no limite, né? Você podia gastar um bilhão de reais em marketing Google. Se você estivesse habilitando a X reais, ainda tinha margem pra poder. Isso, você podia gastar um bilhão de reais e habilitar zero contas e... E receber zero. Receber zero. Obviamente, né, que quando você toma muito risco, você fala, por outro lado, se isso aqui, né, der resultado, eu quero ser pago por isso, né? Então, ele era um modelo, pô, bem interessante do ponto de vista de alinhamento, né? Super alinhado, alinhado, putz, numa média... Pra empresa que tá recebendo o serviço, no caso da XP, é muito bom, porque é risk-free, né? Com certeza. E é um modelo interessante, né? Você pega, assim, um pouco do discurso que a gente usava na época, depois o modelo evoluiu, né? Ele mudou um pouco a cara, mas era um modelo assim, quanto é que você gasta de marketing hoje? Ah, eu gasto X. Pô, legal. E quantos clientes você converte? Eu converso Y. Legal, vamos fazer o seguinte, se eu converter Y, você me paga X menos 20%, né? Obviamente, né, o jogo não era um jogo de eficiência, era um jogo de potencialização. O que a gente acreditava, a gente fazia uma diligência, falava assim, putz, eu não acho que eu vou fazer Y, eu acho que eu vou fazer 3Y. E aí, quando eu pagar 3Y, você não vai me pagar 3X, você vai me pagar 5X, é desproporcional. Então, era um jogo de você, eu pegava, obviamente, eu implementava eficiência, mas eu prometia junto performance. E aí, eu queria captar um valor da performance. Então, esse era um modelo assim, e quando você pega ele, né, e compara com o modelo tradicional, né, putz, no Brasil existe bastante, aquele bevezão, o cara te cobra 20% do que você investe, ele é exatamente o inverso. Eu invisto, né, e eu te, pô, não te garanto. Você tem que ter muita confiança no que você tá fazendo ali, né? Tem que ser macho pra cacete. Tem que ser macho pra cacete, exato. Tem que ser macho pra cacete. Big balls. Mas, obviamente, né, e é um modelo, ele não é, se você pegasse, na época, nos Estados Unidos, acho que no seu auge, ele tinha 15, 16, 17 parceiros, você não tinha 100, 200, né, você tinha... Porque o produto tem que ser muito bom pra ser trabalhado, você não vai pegar qualquer coisa e sair vendendo, né? No limite, o que a gente fazia, né? Primeiro, você tem que acreditar no negócio. Fala assim, putz, primeira coisa que a gente fazia, assim, eu compraria essa porra. Compraria essa empresa, tipo, ou esse produto. Ah, ok. Você fala assim, putz, eu comprei esse produto, né? Essa é a primeira coisa que a gente fazia, putz, você fala, ah, porra, eu compraria. Pô, legal. Então, era o primeiro crivo, assim, nosso, assim, cara, eu como consumidor, eu consigo vender isso aqui porque eu compraria. Porra, legal. Depois, obviamente, a gente fazia uma diligência de, pô, qual que é a maturidade do mercado, como é que essa empresa tá funcionando? A gente fazia um modelo, que, obviamente, era um modelo mais teórico, mas, pô, com o que a gente trazia dos Estados Unidos, coisas que a gente já tinha aqui no Reino Unido, tudo mais, a gente conseguia mensurar um pouco e ter uma estimativa. Eu acho que aqui tem espaço, né, pra gente fazer uma proposta dessa magnitude, né? Então, o modelo, ele sempre foi muito seletivo. A gente brincava que, pô, a gente não precisa de falar muito não. Ainda mais no caso, como a gente deu a sorte, acertou a mão com a XP, eu brinco que a gente virou a gatinha da Falea Lima, né? Todo mundo chalou lá tomar um cafezinho, passar uma cantada. O problema é que o pessoal vinha muito enraizado no modelo de agência, então o nosso modelo era super sedutor. Por outro lado, as nossas pedidas, primeiro que a gente pedia muita coisa, não em termos de receita, receita também, mas era muito mais de escopo, pra, putz, eu quero ter o site, eu quero ter aquilo. Muito controle. Você precisa ter acesso, porque você que tá otimizando a ferramenta, né? E parte da diligência, que é uma parte super importante, era o mindset da organização. Falei assim, pô, será que esses caras vão deixar eu entrar na cozinha? A gente falava assim, eu venho aqui pra cozinhar, mas eu cozinho com você, mas eu cozinho com você, que é muito diferente de modelo de agência, né? O modelo de agência, ele tradicionalmente, é um modelo, putz, ele é meio servil, né? Então ele vem, o cara pediu, ah, o cliente pediu, né? Tem que fazer, tudo mais, o briefing e tal, né? A gente era exatamente o contrário, até porque, como na Residence, na época, quando eu tava lá, a gente botava o dinheiro, falava, cara, eu tô botando a grana aqui, entendeu? Então eu quero falar, é do meu jeito, senão eu não faço. Então, eram conversas longas, acho que faz seis meses dançando lá com o pessoal pra chegar num baseline, num economics, e até num alinhamento de mindset, né? Por que que a XP funcionava bem? Que geralmente é o tipo de empresa que funciona melhor, né? Putz, é uma mentalidade mais de dono, é o cara que fala assim, o quê? Pô, se o negócio estourar, eu te pago, né? Eu quero acelerar, né? Quando você vai em empresas muito tradicionais, você conhece, não, mas peraí, tem um conjunto de canal, o cara lá ficou meio chateado. Então, quando a gente assinou a primeira parceria no Brasil, que foi com a XP, putz, foi um encontro, foi quem promoveu o encontro, é até curioso, foi o DA, né? O General Atlantic, que ele investe, ele investiu até hoje na Red Ventures e na XP. Então, quando a gente abutou a operação, ele falou, ó, vocês não sabem, esses são primos, eles até brincaram, isso aqui pode dar muito certo ou muito errado, né? E no final, deu tudo certo, então certo que deu errado, né? Então, esse talvez foi o resumo da ópera, assim, mas é, então ele é um modelo... E aí, eu fiquei com uma dúvida aqui. Claro. Por que que você conseguia abrir a conta tão mais barata e tão melhor do que a XP naquele momento? Aí, é bem curioso, tá? A gente, né, começou, a gente traz um DNA, e o time todo trazia de lá da Red, né? Todos os sócios, todos, ex-consultoria, tudo mais, pô, todo mundo, acho que tem uns 50 anos junto lá de consultoria, né, a gente traz muito aquele DNA de, pô, entender o problema de uma ótica maior, assim, putz, onde é que tem o gargalo? Putz, você pode ter, muitas vezes, você fala assim, pô, o problema tá na... A mídia paga, ele é um pedaço da jornada, mas depois você vai ter o fundo de conversão, depois você tem a habilitação do cliente, o suite ability, onde o cara aloca o produto dele e tudo mais, então a gente começou a perceber, vamos abrir o problema, né, vamos quebrar esse problema em problemas menores, começar a entender o que é que estão as oportunidades. O que que a gente percebeu em 2015? Que na época, porra, você tinha, né, pra você abrir uma conta, uma XP, no caso, demorava 28 dias, na média, a gente reduziu pra 5 minutos, tá? O que que acontecia? Isso aí já tem uma diferença muito grande, pra caralho. Pra cacete, né, o que que aconteceu? O que a gente começou, por exemplo, assim, porra, não, tem esse formulário de... Qual é que funcionava na época? Ah, você tinha um formulário de cadastro, aí o cara preenchia aquilo, aí ele mandava pra XP, a XP devolvia uma ficha pro cara, o cara imprimia a ficha, assinava, mandava um documento e a ficha assinava. Aí você começa, você fica assim, cadastro, esse é o meu trabalho, tá assim? Por que que você pede a ficha pro cara? Ah, não, porque a instrução 498 da CVM diz que você tem que fazer XPTO. Deixa eu ver a instrução. A instrução pede, né, que você valide que o cliente é o cliente, ele pede isso, não tá pedindo a ficha. Você que usou a ficha pra fazer isso. Não, mais ou menos, veja bem, não, mais ou menos não. Não tá escrito instrução. Por que você pede documento? Ah, não, porque o documento é o que prova que o Lissandro é o Lissandro. Não, essa é uma forma. Você pode bater num birô da Receita Federal e provar que aquele RG é do Lissandro, inclusive é mais seguro, porque você foi numa... É mais difícil de você fraudar isso. Então a gente começou literalmente... Você foi tirando as barreiras. Tornando e tornando mais tecnológica a solução, né? Tornando mais inteligente, mais tecnológico. É sempre um jogo de tecnologia, mas antes é um jogo de processo. Ok. E era assim, me mostra a instrução. Eu quero ver. Não está escrito isso. Então, era o terror do compliance. Imagina, a galera devia chocar ali. Pô, quando eu entrei aqui, a Júlia Duarte ali quase teve um treco. A gente brigou por muito tempo aqui a Júlia com o jurídico. Mas, no final do dia, tinha muito valor ali. E aí é que volta no modelo... Você vai para o modelo tradicionalzão de uma agência. Pô, é um modelo muito mais do cara... Puts, faz ali a mídia e tal, entrega. Mas ninguém vai entrar nesse tipo de detalhe. E como a gente tinha... Puts, eu tinha uma... A minha vida por quatro anos era uma coisa. Era trazer cliente para a XP. E aí que a gente fez. A gente montou um time super analítico. Depois a gente pode falar um pouco disso, que é um tema super legal. Sim. Então, é um time especialista em quebrar problemas. Especialista em encontrar as oportunidades. Então, no final do dia, a nossa crença era a seguinte. Pô, onde é que estão os gargalos? E como é que eu vou quebrando eles? E você começa a somar incrementos. Talvez tem coisas grandes, você ganha 20% aqui, 30%, mas tem coisas que ganham 4%, 5% ali. Porém, quando você começa a somar tudo isso, você começa a somar... E é exponencial, né? Exponencial. Então, por exemplo, uma coisa bem legal que a gente fez na época. Uma vez que a gente conseguiu tirar essa questão do formulário, do documento, a gente começou a olhar e falar assim, putz, qual que eram as próximas barreiras? Ah, tem, putz, sei lá, tem um campo que é um detrator XPTO. Pô, legal. E se eu começar a mudar esse campo de lugar? Eu preciso desse campo? E se eu jogar ali pra frente, jogar ali pra trás? Então a gente começou... E você fazia isso empiricamente? Você olhando ou você perguntava pro cliente? Por que você deixou a coisa no meio? Você ficava fazendo um mapa de calor e tal? O que a gente fazia, tá? Primeiro, as coisas bem legais que a gente fez, a gente literalmente... Na época, a XPTO tinha uns 55 campos pra preencher um formulário. 55? 55 campos, meu Jesus. O que a gente fez? E aí eram quatro passos, sei lá, com 10, 15 campos cada um. O que a gente fez? A gente falou, não, peraí, vamos quebrar isso em, sei lá, mais passos e vamos começar a ter mais informação. Então a gente falou assim, porra, peraí, de 100 clientes que começam, 60 terminam. Pô, legal, perdi 40. Putz, tem esse passo aqui, eu tô perdendo metade. Fala, pô, tem alguma coisa aqui. Pô, e aí tinha, ah, tinha a informação de dados bancários. Putz, era super sensível e tudo mais. Então você via, você tem ferramentas, você conseguia ver o tracking da página do cara, o que o cara fazia. Tipo um hot jar da vida? Tipo um hot jar, né? Tipo um full story da vida. E aí você via o quê? Que o cliente vinha, vinha, vinha. Aí quando ele chegava na agência bancária, o cara se assustava, tinha a cara que voltava e apagava o que ele tinha colocado. Você via isso na gravação. Aí você fala, porra, aí tem uma oportunidade. O cara achava que era um golpe, alguma coisa ali. Porra, fudeu, receita federal. Passava na cabeça do cara. E você fala assim, porra, então peraí. Pô, e se a gente colocar uma chamada aqui falando assim, cara, fique tranquilo. Isso aqui é não sei o quê. Teste isso aqui. Primeira coisa que eu sempre tentava fazer, ele lá no jurídico tentava tirar. Mas às vezes eu não podia. O campo volta pra lá. Eu tinha o formulário mais lean do Brasil. Não tinha dúvida alguma. Era tudo muito obrigatório ter. Então a gente estava complais com as normas, com as normativas. Porém, ah não, o cara lá de marketing pediu, é problema do cara. Esquece. O formulário aqui era meu. Eu botava debaixo do braço. Então o trabalho, ele sempre envolveu muito olhar por ângulos diferentes, olhar o processo e aí você trazia tecnologia. E tinha coisas assim, sacadinhas geniais. Então, por exemplo, você tinha, sei lá, segmentação de cliente. Putz, como é que você segmentava cliente? Ah, pô, dependendo de quanto o cara colocou de valor e tal. Ah, legal. Putz. Agora, e se o cara mentir? Ah, se o cara mentiu, o cara mentiu. Tá bom. E se eu pegar o CEP do cara, geolocalizar e falar, não, peraí. Eu vou no Censo do... E a gente fez isso, tá? Eu vou no Censo Brasil e falo assim, porra, peraí. Deixa eu se entender. Entendi, Lissandra, então, mora na Vila Nova Conceição, é médico, tem 45 anos e não tem dinheiro para investir. Vou assumir que ele tem e vou mandar para um assessor. E aí você podia... Nossa, isso faz muito sentido, porque aí você podia ligar para o cara. Às vezes o cara não quer declarar ali porque ele tem medo do que vai aparecer, se vai para a receita e tal. Mas você pode fazer um cruzamento ali de inteligência que vai falar para o cara assim, provavelmente alguma coisa tem ali. Tem uma probabilidade, né? Exato. Então, no final do dia, putz, de novo, putz, você olha o processo e fala, pô, você acha que tem uma oportunidade aqui, né? Então, o trabalho sempre foi muito esse, tá? Inclusive, quando... Era até engraçado, quando a gente ia falar um pouco com as empresas, até depois que o caso da XP ficou famosa, todo mundo convidava a gente para um café. E aí o cara falava assim, mas vocês vão fazer o quê? Não sei, né? Mas vocês têm um produto, vocês vão... Não, a gente não apresenta nada. A gente chega aqui, eu vejo o que você está fazendo, deve ter um monte de coisa errada, né? A gente corrige aqui e traz performance. Era um negócio meio assim. Vocês vendiam conhecimento ali, né? Mas era borderline arrogante. Entendi. Mas o que era foda? Aí era mais sexy ainda, né? Porque o cara falava assim, aí o cara falava... Mas o que era esse cara mesmo? As apresentações eram assim. A gente chegava assim, nas reuniões, os caras, vocês vão apresentar? Não, a gente vai apresentar nada. Mas a gente fala, pô, os caras vão apresentar nada? Não. Porque a gente fala, não, não, eu não apresento nada. Eu conto histórias. Aí você conta, tipo, quatro, cinco histórias. Pô, que legal. Aí você fala assim, o que você está fazendo? Aí o cara te fala cinco coisas. E aí é foda, você começa a perceber, de tanta repetição que você já viu em várias geografias e tudo mais, os problemas, de certa forma, eles se repetem. Com certeza. E você fala, cara, mas já pensou nisso? Já pensou naquilo? Então, o nosso pitch, a gente brincava assim, eu não vim vender. Eu vim te contar um pouco do que eu faço e tudo mais. E o fato de que a gente falava que era seletivo e era verdade, deixava mais sexy ainda. Eu falava, pô, mas por que você não me escolheu? É. Porra, eu quero saber como é que eu te escolho. Você estava com uma dor de cor no cara, aí ele queria mais ainda. Eu te escolho também. Uma das coisas que mais me conectou com o que a gente fala na V4 é que tu disse de ir mais a fundo, né? Tipo, porra, pegar o formulário e destrinchar o formulário, ver no detalhe e tal. Tipo, e a gente na V4, a gente normalmente tenta transmitir uma visão de que a gente é sócio do cara. E a gente tá longe de ser sócio do cara porque ele paga um FII pra gente. Vocês eram, tipo, sócios da XP na prática, né? Sem dúvida. É, então, aí é muito mais interessante e faz muito mais sentido pra vocês, de fato, entrarem no detalhe, né? Mas eu sinto que isso conecta bastante com a maneira que a V4 trabalha, sabe? Perfeito. Então, é uma maneira de tu conseguir gerar mais resultado pro cliente se tu não olhar só pro teu umbigo ali, não olhar só pro marketing, né? Só a campanha, só o tráfego público, sei lá, o que tu faz. Mas sim olhar o processo como um todo e tentar otimizar o negócio do cliente, né? Então, é uma maneira que a V4, de certo modo, trabalha e conecta com o que você faz. No final do dia, por outro lado, a V4 é muito mais escalável, né? O modelo da Red Vantage. No sentido de FII, né? De FII, você pode ter... Ao mesmo tempo, também, você poderia escalar junto com a XP, porque você entrou no barco de uma empresa escalável, né? Sim. Mas você depende da XP daí, né? É isso. Sim, exato. É isso que é o negócio. Essa foi a primeira coisa que na V4 a gente quis evitar. Tipo, a gente falou assim, a gente não vai... Tem um comprador poderoso ali. Até então, a gente falava assim, ó. A gente não vai atuar com grandes contas. Até, sei lá, um ano atrás, mais ou menos. Então, a gente sempre focou em pequenos e médios clientes. Porque a gente nunca quis ter ninguém que representasse muito o nosso faturamento. Então, hoje, não tem nenhum cliente na V4 que se cair é importante no sentido de receita. Nenhum cliente representa mais do que 3% do nosso faturamento. Entendeu? Então, pode ser a Smart Fit, que é cliente nosso. Pode ser o barzinho do seu José da Esquina. Não importa. Entendeu? Só que a gente... Mas fica bem sólido com isso, né? Não se torna muito mais sólido. Mas tem que escalar de uma maneira diferente, né? Tem que ter uma equipe muito maior. Hoje, a gente tem muito mais gente trabalhando ali no ecossistema da V4 que, imagino... É, umas 800 pessoas. Red Ventures teve quantas pessoas? A gente deve ter uns 170, 170 pessoas. É, exatamente. É, outra pegada. Mas só pra XP, vocês tinham quantas pessoas lá dedicadas? 20, 30. 20, 30 pessoas dedicadas. Isso. Eu até tenho hoje modelos dedicados na V4, porque eu lidero a frente de key accounts da empresa. Então, Smart Fit, Arezzo, por exemplo, são clientes que a gente atende. E aí, eu cuido dessas contas e eu tô planejando ter times dedicados também. Perfeito. Entendeu? Porque começa a fazer sentido numa conta dessas. Se for ter XP, faz mais sentido eu cobrar mais caro, mesmo que seja em FII, pra eu ter um time dedicado. Perfeito. Não, e no caso do XP, a Red Venture gerenciava o site, o formulário, a integração com a Receita Federal. Vocês fizeram um departamento de marketing. É, um departamento de marketing de fato, né? Tanto é que, né... Tipo, SEO, vocês mexiam nesse tipo de coisa também? A gente chegou a discutir, a gente ajudou eles bastante, mas no final, isso foi mais no final da parceria, eles acabaram tocando aqui dentro. Porque a XP não tem muito um trabalho de SEO ainda pesado, né? A gente tem muito boa de performance e tráfego pago ainda, né? Isso. Mas agora a gente tem começado a colocar mais... Ali pra XP sites, expert ali, né? Isso. A gente tem feito mais. Deixa eu só entender uma coisa, não sei se isso é uma informação que pode ser falada, mas... Vamos descobrir agora. A Red Ventures, ela ainda atende a XP, certo? Não. Ou não? Não mais. Não mais. A partir de agora, não mais. Não mais. E aí, eles te roubaram de lá pra manter a expertise. É. E assim, também não sei se pode falar isso, mas a parceria acabou porque a Red Ventures no final da conta tava ganhando dinheiro demais, né? Tava, tipo assim, deu tão certo que o negócio ficou assim, cara, a gente falou, caraca, os caras, dá pra gente montar um departamento de marketing inteiro aqui com isso aqui, né? É o que eles achavam, né? E o fato de estar aqui, eles se provaram a ser tão verdade assim. Bom ponto. Exato. Porque, na verdade, se você não tiver as pessoas, não é só colocar alguém com a mesma posição, tem que ter a mesma cabeça também, né? O que é uma coisa também que, assim, você tá de fora da empresa, às vezes, você tem uma liberdade maior pra poder fazer algumas coisas do que dentro da empresa. Sim e não. Sim. Né? Pra algumas coisas, pra outras não. E é por isso até partes de eu ter vindo, ter aceitado, né, ser o modo XP, é ter agora a chance de fazer tudo do jeito que eu quero. Entendi. Tudo. Porque no final do dia, pô, a gente fazia, precisava muito pitaco. A gente era pitaqueiro pra cacete, né? Pitaqueiro é um ótimo. Não, a gente era hardcore, né? Em pitaco. Mas, ainda assim, você tinha uma instância que era um parceiro, um cliente do outro lado. Falava, mas isso eu não quero fazer. Falava, porra, faz sentido. Não, mas isso eu não vou fazer. E aí, beleza. Aí você não tem que fazer, né? Agora você tá com a chave completa na mão. Exatamente. Entendi. Desculpa agora. Mas, no final do dia, né, pra sua pergunta, né, por que que deu tão certo que deu errado, né? O que que aconteceu? Então, porra, como eu falei pra vocês, era um modelo, porra, de risco pra cacete. Porra, dinheiro up front, time, porra. E a gente sempre, né, acreditou lá com, né, eu e meus sócios da Dark Adventures na época, né, porra, que são caras geniais. Tudo ex-consultor, porra, gente muito boa. Eu falava assim, sempre, na nossa cabeça, a capital humana era o mais importante. Sempre. Sempre. Até que quando o Carlos e eu saímos, né, o Carlos Anglisano, pô, o cara fenomenal, né, sócio da McKinsey, a gente discutia muito, né, a gente começou com a empresa, nós dois, dois americanos aqui, um time local. A gente discutia muito, pô, qual que é o perfil, né, qual que é o perfil de gente que a gente quer ter, né? E aí, na nossa cabeça, pô, a gente tava entrando num business de marketing digital, com muito foco em performance, né, mas, putz, era algo meio novo pra nós dois, né? O Carlos ainda ficou uns três meses nos Estados Unidos, ficou aprendendo um pouco mais, eu zero, não tinha uma ideia, fazia marketing sales pras consultorias, mas ficava, pô, cada hora num cliente, fiz ferrovia, varejo, consumer goods, né, então, mas nada muito no detalhe. Então, era meio que um ambiente meio novo pra gente, né? Então, a gente falou, pô, vamos recrutar uma galera, né? E quando a gente começou a recrutar, a gente olhava assim, putz, não tinha muito, né, o perfil, eu falava, porra, zero pra esses caras. Tinha gente pronta ainda também, né? Não, e nem, e gente que no limite não acreditava no que a gente acreditava. Entendi. Caraca, mas, tipo, esses caras são diferentes, pô, a gente gostava de, puta, conta, ROI, a gente olhava assim, e aí a gente olhava muito o modelo da Red Ventures lá fora, que é um modelo muito de, puta, de analytics, de dados, de ROI, de teste e tudo mais, e a gente via que o mercado brasileiro, pô, tinha outra pegada, aqui era mais comunicação, brand, uma sacadinha, sabe, bicho? É o que acontece comigo até hoje, eu vou abrir uma vaga pra marketing aqui, e vem um cara assim, não, nós vamos fazer uma campanha de brand, não sei o quê, não, tô precisando de alguém mais de performance. É isso, mas acontece muito, o que eu recebo de ligação, eu falo, porra, Alessandro, me indica alguém e tal, não sei o quê, eu falo, Red Ventures, né? Mas eu falo, mas é o modelo. Ou V4 Company. Agora já sei V4, eu falo também, né? Então, no final, porra, a gente falou assim, temos que criar um time do zero. Então, o que a gente começou a fazer? A gente começou a recrutar, porra, a galera assim, meu, de faculdade top e de business. Putz, era a cara de engenheiro do Ita, da Poli, do IME, né? Eram uns caras, assim, que nunca tinham visto nada de marketing. Mas o cara era high-ativer no que ele tava fazendo ali. Mas tem uma prova em mim, o cara me dá um pau, né? Então, assim, bicho, deixa eu te explicar o que é marketing. E aí o cara, pô, não sei, dois meses tá explicando pro cara. No terceiro mês, naquilo se ligou, o cara falou, porra, você descobriu o jeito melhor, cara, faz assim, faz assado, tal, não sei o que, não sei o que lá. E é legal porque o cara tinha ideia própria também, né? O que muitas vezes que eu vejo é que a galera que já vem do mercado, já vem com... E eu tento me corrigir nisso, por já ter visto o padrão ouro do mercado, eu sempre fico tentando repetir aquele padrão ouro, em vez de tentar ter ideias próprias, assim. É isso, é isso. Então, pô, então você pegava, pô, os caras super inteligentes, né? Eu lembro que a gente recrutava, a gente sempre pegava duas coisas, né? Porra, potencial, foda-se que você nunca fez isso. Não importa. Ser inteligente, você vai aprender. E o drive do cara, o cara tem drive. Porque a gente gosta de trabalhar, eu gosto de trabalhar, tá? Eu sou um cara de trabalho pesado, né? E eu acredito em trabalhar duro. Não, pra quem não sabe, ó, agora são sete e meia e o Lisandro tá aí. Não, vamos fazer. E tá com a energia toda ainda. E vai jogar um futebol ainda, pelo que eu sei. Futebol de noite, né? Pois é. Então, porra, a gente gosta de trabalhar, a gente acredita em trabalho duro. Pô, eu acredito em trabalho duro. Isso é legal, mas isso é importante. Então você buscava gente inteligente, com vontade de trabalhar, e que aprendia rápido, que foi high achiever em outra coisa. Exatamente. Então, por exemplo, a gente ia recrutar, porra, o que a gente gostava? Pô, teu moleque, fenomenal, o Marcelo, tá em Seade, na França. Pô, o Marcelo, você faz o quê? Ah, puta, eu sou editor freelancer do... Freelancer não, era gratuito do Waze. Falei, por que caralho você faz isso? Ah, porque eu gosto, então eu me reúno com o pessoal. O cara de final de semana ficava lá editando os mapas do Waze e tal. Foi presidente do centro acadêmico, dupla graduação na França e no Brasil. Falei, beleza, gostei de você, rapaz. E aí era foda. E aí você pegava o cara, são outras coisas pra adicionar nesse perfil, é aquele cara curioso. O cara assim, o cara é curioso, porque o cara que é curioso, o cara que quer aprender, porque ele quer aprender, não é porque, puta, alguém me mandou aprender, tal, não sei o quê. Falei, não, porque eu quero aprender, porque eu quero. Então, porque começou a perceber, pô, com o driver bom, moleque inteligente, a primeira coisa que tinha no processo era um de metro, tá? A gente metia um de metro na galera, assim. Então, o cara metia uma prova. Ah, entendi. É uma provinha, assim, o cara tinha que tirar pelo menos 70%, então, pra chegar nas entrevistas. Entendi. Entrevistas de case, parecia... Mas era uma prova como, só pra eu entender? É uma prova de... O de math, ele é uma prova em inglês, que ele testa, basicamente, lógica e matemática. O cara tinha 30 questões pra responder em uma hora, e tinha que acertar 70% delas. Caralho. É uma prova. Como que é o nome? De math. Pra você entrar nos MBAs e tudo mais, você tem que ter um score mínimo de math. É uma nota que vai lá de zero, de um caviar, 800. Tem alguns processos seletivos que eu já fiz também, que já teve esse. A McKinsey tinha isso. Então, a transição é um pouco desse filtro de consultoria. Legal. Isso é pra pegar um cara que tem um raciocínio rápido. Você fazia um cara inteligente. Um cara inteligente, é isso. Obviamente, é a única forma de dividir. Mas é legal. Mas já fala, pô, é um filtro. Aí, depois, o cara entrava, o cara passava umas quatro, cinco entrevistas, e aí, entrevista de consultoria. O cara botava o cara na parede. Faz essa conta. E não sei o quê. Quantos aviões tem a Latam no Brasil? Quantas bolinhas cabem nessa sala? É, tipo isso. E eram os negócios assim. E aí, pô, bota o cara na parede e tal, tudo mais. Mas, então, bem ou mal... Aí, detalhe, a gente marcava as entrevistas de noite, oito horas da noite. Ah, é ruim pra mim. Beleza, tá tudo certo, amigão. Então, não vem. Beleza, galera, vamos pro próximo. Então, já era um filtro também. Então, já mostravam um pouco no que a gente acreditava. Legal. E aí, nessa... Isso é legal porque, assim, você precisava de uma densidade de talento muito grande. Então, não servia um cara 8.5. Você precisava de um cara nota 10 ali. Eu não servia, né? É isso. Eu quero trazer um cara. Porque, no final do dia, eu quero um cara que eu explique mais ou menos o que ele tem que fazer. e falava, bicho, vai. Google. E o cara voltava e falava, velho, ah, Lissandra, você me explicou, mas eu achei melhor fazer assim. Caralho, né? Legal. É bem legal. Então, putz. E as novas gerações, elas são curiosas. Acho que você tem uma questão... Putz, tem um perfil, às vezes, um pouco mais complicado, um perfil um pouco diferente, mas tem uma galera muito boa. Putz. Eu lembro, no momento, pra vocês verem o naipe do pessoal. Eu lembro que, uma vez, eu inventei que eu queria mapear todas as agências bancárias do Brasil, e tal, o Personal IT, Banco do Brasil Estilo, e tal, tudo mais, porque era importante pra gente aqui na nossa segmentação de cliente. Aí veio pra um analista meu, pra um rapaz lá do time, e falei, ô, fulano, eu queria mapear todas as agências no Brasil. No Personal IT, Banco do Brasil Estilo, Bradesco Prime. Tá bom. Beleza. Duas horas depois, o cara falou, toma aqui, ó. Você falou, como assim, né? Que caralho você fez, né? O cara, não, sabe o que eu fiz, Lissandra? Eu tava vendo, né, eu criei um robozinho que foi no site dos Correios, e ele baixou todos os CEPs do Brasil, e montou aqui, tabulou aqui no Excel. Aí depois eu criei um outro robô que ele bateu no site do Itaú, do Bradesco, desses cinco sites aqui, ele jogava o CEP, pegava o endereço, jogava aqui, aí se tava duplicado, ele apagava e tal, aí eu botei o robozinho, fui almoçar, e quando eu botei, tava pronto. Ah, entendi. Então, quando você pega assim, a galera nova, gente boa faz uma diferença gigantesca, né? Isso é um site muito grande, porque tem muita gente que não é criteriosa no contratar, né? O cara, é assim, eu vejo muitos, muitos, principalmente PME, assim, que o cara fala assim, cara, precisa de alguém que já entre jogando, que tu compresse e tal, e aí o cara pega alguém que às vezes é subótimo, exatamente porque ele tem pressa, entendeu? É isso. E assim, é melhor você pegar alguém com inteligência, vontade, garra, e treinar esse cara que você vai ter um cara muito bom ali, do que você pegar alguém que já tá ali pronto, às vezes no mercado, mas que não é tão bom. E aí eu descobri uma coisa também, que isso não era tão bom de mandar embora, né? E como você não é bom de mandar embora, gente, já que a gente é ruim de mandar embora, eu acho que 99% das pessoas são ruins de mandar embora, vamos contratar direito? Vamos subir a barra e vamos tentar contratar bem pra ter que mandar pouca gente embora? Então a gente veio que fazer isso, e era isso, e aí fica uma tentação, o cara, bota o cara pra dentro, fala, cara, nem fuder, não bota esse cara pra dentro, segura a onda, tal, tudo mais. Então, voltando aqui no ponto central ali da XP, era, o material humano era importante pra cacete, né? Então, putz, e aí eu acho que a gente, pô, deu a sorte ali e teve a capacidade de criar um time muito porrada, né? E eu, pra mim, putz, eu só consigo trabalhar com gente muito boa. Eu sou um cara extremamente impaciente, extremamente exigente, né? Teve outro dia até alguém aqui e falou, pô, Alisson, você é exigente pra caramba, você é seu chefe mais exigente que eu já tive. É, deu pra ver que você nunca teve um chefe mais exigente antes, né? Caralho! Aí você fala aquele coisa da risada, tal. Mas tô falando sério, porra. Rindo por em sério. Adoro com essa, caralho. E o cara é bom, o cara é bom, é a questão de puxar barra, né? E, porra, vamos lá. Eu já apanhei muito por aí pra aprender algumas coisas. Então, de novo, o cara é bom, afim de fazer, porra, e eu adoro trabalhar com gente boa. Não é mais difícil, o cara te põe na parede. É que é difícil de escalar também, né? Porque não tem tanta gente assim no Brasil e pra piorar, quem é muito bom, normalmente, o cara é muito assediado no mercado, assim. Com certeza. Então você vê que eu tenho alguns colegas. Se eu quiser fazer isso, eu tenho que competir com o XP, eu vejo pela minha equipe mesmo, eu tenho funcionários, toda semana o cara me conta assim, cara, tal pessoa tá vindo conversar comigo, tal pessoa tá vindo conversar. E o foda é que eu imagino desses caras é que esses caras não é só dinheiro. Não, não, não. Eu até posso pagar o topo de mercado pro cara trabalhar na B4, mas não, o cara tem que estar feliz fazendo aquele item, tem que se sentir desafiado. Se o cara te ficar entediado, a gente larga. É isso, é verdade. Ficar sempre dando um desafio novo. Na verdade, quando esse colega que tá na minha equipe hoje veio falar comigo, o que ele mais queria era tocar um projeto diferente que ele tava fazendo ali no tempo livre dele, é um projeto pra XP de aquisição. E ele falou assim, cara, meu coração tá nisso aqui, eu posso fazer mais disso aqui? Pode. Então fica, só fica, entendeu? Quando o cara é bom, você sabe que o que ele botar na mão ele vai desenvolver e que vai gerar valor pra empresa. E vai surgir alguma coisa interessante. E isso é um insight que o Tiago Nigro me deu muito, que ele falava assim, teve o Lucão, que é o cara do podcast dele, tava pra ser demitido. Ah, pode criar outra história. O Lucão tava pra ser demitido porque ele era... Ele cuidava de resposta no Instagram e tal. E ele não tava performando. E ele não tava performando. Aí ele falou, Lucão, cara, o que você quer fazer? Ele falou, pô, o que eu queria mesmo era um podcast, cara. E ele criou o PrimoCast que hoje é o maior podcast de negócios do Brasil, talvez o maior podcast do Brasil no Spotify, porque ele tava fazendo o que ele gosta, entendeu? Então isso faz muita diferença. Tem esse outro ponto, pra mim, eu acho que a gente só pode ser o melhor profissional se você faz o que você gosta. E pra mim, eu dou o exemplo do Messi, por causa dos obras aqui argentina, do lado argentino. Você pergunta pro Messi, se o cara gosta de jogar futebol ou se a carreira dele é jogar futebol? O cara fala, cara, as duas coisas. Então, pô, a porrada tá quando você encontra uma paixão sua e você consegue fazer aquilo porque deixa de ser trabalho. Eu sempre dou o exemplo do programador, né? Pensa o programador. Pensa o cara que gosta de programar e o cara que não gosta. O cara que não gosta, porra, dá sete horas. O cara fala, meu, que que sabe? Eu parei com esse negócio aqui, amanhã eu penso nessa porra aqui e tal, tudo mais. O cara que gosta, o cara, beleza, o cara pode parar sete horas também. Aí o cara vai tomar banho e fala, cara, como eu uso aquela porra, né? O que que eu faço aqui? O cara vai dirigindo e fica pensando... Onde que eu errei? Onde que eu errei? É isso. E é uma questão no limite pessoal. Vindo um negócio na física. Eu falo, meu trabalho é na física, né? As coisas me ofendem na física, né? Então, esse cara, ele não tá trabalhando, ele tá fazendo outra coisa. Então, o cara que não gosta, ele nunca vai pegar o outro cara porque ele joga uns jogos diferentes, né? Então, no final do dia, cara, qual que é a paixão do cara? Isso é um puto insight. E o Bill Gates, pra quem não sabe, ele programava pro hobby, né? Na universidade. Ele amava, porque ele virava à noite programando e tal e hoje todo mundo sabe virou a profissão dele, né? É isso. Isso é um puto insight porque eu me vejo fazendo isso, tá ligado? Eu me vejo, tipo assim, o cara até para de trabalhar seis, sete, oito, sei lá. E a gente fica meio matutando, tá ligado? No final de semana, no carro, no que for, tá sempre pensando nessa coisa. A gente gosta tanto de marketing que a gente abriu um podcast e vamos trocar uma ideia de marketing. A gente gosta de falar disso até no tempo livre. A gente encontra no tempo livre, vai jantar e tal, o janto, o que for, a gente fica, puta, esse aqui dava um puta episódio do Raios. Mas outro dia eu tava com um designer meu e ele tá almoçando, tal, não sei o quê. Aí tava com o Carlos, que era o meu sócio, e aí a gente tava falando de negócio. Aí o designer falou, caralho, mano, vocês falam de trabalho o dia inteiro. Eu falei, cara, já parou pra pensar que eu nunca falo de trabalho, que eu gosto do que eu faço. Você não desenha? Você fica desenhando ali quando você tá falando? Não tá desenhando. Você tá trabalhando? Não tá, tá desenhando. Eu também tô aqui interagindo, fazendo coisa. Então, de novo, é encontrar sua paixão que, pô, você tem teto, o negócio e vai embora. E isso, assim, só pra dar um último exemplo, o Sérgio Weckmann, que hoje é CEO do InfoMoney, ele falava disso, que o pai dele queria muito que ele fosse advogado e ele queria ser jornalista. Jornalista era um negócio, assim, muito inferior ao advogado em termos da profissão, né? Certo. E aí ele falou assim, não, mas eu prefiro ser um jornalista muito bom do que um advogado medíocre. E hoje ele é CEO do InfoMoney. Então, assim, é melhor ser CEO do InfoMoney do que ser um advogado medíocre, entendeu? Com certeza. Mas só voltando um ponto ali da Red Ventures, que tu disse que mudou o modelo de negócios dos caras, não sei o quê. Como que isso funciona hoje? Não sei se pode falar também. Não sei se pode falar também. Não sei se pode falar também.